Luiz, mas é só essa configuração que a gente vai passar ou se quiser outras configurações tem também? Temos também. É? Assistência técnica? Total. Mas entrega, se a pessoa ligar e falar, eu quero que entregue na minha casa. Entregamos em qualquer lugar do Brasil. Mesmo? Mesmo. Então olha, essa semana você compra aquele equipamento que você está demorando para comprar ou troca o seu antigo, porque aqui na Informar você tem vários modelos. Começando por qual, Luiz? Vamos começar com o Micro Flashway Pentium 2, 333 MHz, 32 MB de memória, HD de 4.3, kit multimídia, fax modem de 56K, já com internet instalado, Windows 98 original, monitor da Philips, 14 polegadas. O preço à vista? Bom, o nosso preço está à vista igual a cartão, igual a três vezes. Você divide o preço em três vezes? Exato. Nós aceitamos cartão de crédito também, R$ 1.735. Tá, agora se for a mesma configuração, só que vamos fazer aí um Pentium 2, 400, vai. Pentium 2, 400, R$ 1.995. Também em três vezes sem juros. Isso, e quem precisar de um micro mais barato, para gastar menos, temos o K6 266 MMX por R$ 1.340, também em três vezes. Também em três vezes. Além disso, tem todos os equipamentos, suprimentos. Vamos falar de impressora, ó. Essa impressora aqui, que modelo que é? Esse é o último lançamento da HP, é um HP 695, está R$ 460, em três vezes, o cartão de crédito, nós temos o cabo também. Bom, garantia. Garantia do equipamento, um ano total, e dos monitores da Philips, três anos. E lembrando que qualquer configuração, a Informar faz para você. É só aproveitar, tá? Segunda, sexta, das 9h às 19h, sábado e domingo, plantão, das 10h às 16h. Fala o endereço aqui, Luiz. Rua Francisco de Moraes, 461 Chacras, Santo Antônio. Telefone? 5182-4234. É Informar. É.